Uma guerra ameaçadora se aproxima deste reino. Eu sou a guerra, semideus imbecil. Preciso acabar com a sua ameaça. Começou. Eu já te encontrei no Battle Bolivian. Eu já te encontrei. Você é uma humilhação em combate. Eu já te encontrei. Ex animo magica ex moren. Jinsei, me dê forças. Magia venceu.